As estratégias que você está usando na tua vida nesse momento estão levando você na direção daquilo que você quer? Mas eu não estou usando estratégia nenhuma, está assim, para tudo na vida a gente usa estratégias. Então, eu vou pegar só para ficar bem claro, eu já atendi muitas pessoas que estavam acima do peso, se diziam obesas, que emagreceram. Elas diziam, eu estou gorda, hoje eu estou magra. E as pessoas, para estarem gordas, usando a expressão do meu cliente, do meu aluno, do WA, das pessoas que assumiram o comando da sua vida, dizendo para mim, eu estou gorda, eu estou obeso, eu estou acima do peso. Na verdade, as pessoas normalmente não dizem para mim, chegam para mim, eu estou obeso, eu estou gordo, é o que as pessoas falam. É a expressão do meu aluno, do meu cliente em coaching. E ele fala, eu quero emagrecer. É muito louco, parece insano o que eu vou te falar, mas essa pessoa, para engordar, ela usou uma estratégia. Ah, para Jerônimo, estratégia, porque claro que ela usou uma estratégia. Estratégia é aquilo que a gente faz para determinada finalidade, de forma consciente ou inconsciente. Às vezes o cara não sabe que ele tem uma estratégia. Alguns jogadores profissionais de tênis, por exemplo, foi feito um estudo em câmera super lenta, sabe? Que o cara perguntou assim, cara, como que você consegue fazer tanto topspin, é um efeito no tênis? Tanto topspin na hora que você bate na bola. E ele falou assim, cara, é porque eu viro a minha munheca na hora que eu toco na bola. Por isso que eu tenho, essa é a minha estratégia. E aí eles fizeram em super câmera lenta e perceberam que o cara não vira a munheca na hora que ele toca na bola. Ele bate na bola com o braço e depois ele virava a munheca, sem contato nenhum com a bola. Olha que louco. Então ele achava que tinha uma estratégia, mas era outra. Então nós seres humanos, para tudo que a gente tem na vida, a nossa vida hoje, a gente tem estratégias que podem estar funcionando ou não funcionando. Aí que vem um grande detalhe da questão. Você tem coisas na tua vida que você já conquistou e está satisfeito com elas. Talvez seu corpo, seu casamento, talvez sua renda financeira, talvez a sua profissão. Ou talvez tudo isso que eu falei esteja uma merda. De um jeito ou de outro você usou estratégias para estar realizado em tudo isso que eu te falei. Ou estar mal na merda ou médio em tudo isso que eu te falei. E para isso você tem uma estratégia. Você pode estar motivado ou desmotivado. Você pode estar produtivo ou improdutivo. E isso provavelmente é fruto da estratégia que você está adotando. Então, por exemplo, eu tenho a estratégia de acordar, tomar banho, me arrumar, fazer meditação. Acordo, leio, faço meditação, método in-off de respiração, flexão de braço, tomo banho gelado. Nove da manhã eu já li, já meditei, já fiz flexão, já tomei banho gelado, tomo sentido super bem. Essa é a minha estratégia para ganhar nesse momento. Outras pessoas têm outras estratégias. Ela acorda, se arrasta, sai da cama, vai para o sofá. Ou já fica na própria cama, pega o computador, dá o jeito que está, com a roupa que está, bota no colo. Começa a meio que trabalhar ali. Essa é a estratégia dela, entende? E aí vai colher resultados equivalentes às estratégias dela. Então, o que eu queria que você tivesse na cabeça nesse momento? Você tem estratégias para a tua vida. E naquilo que você não está funcionando, provavelmente porque a sua estratégia está inadequada. Existem estratégias muito mais incríveis para fazer aquilo que você não está fazendo bem feito. Bolo de chocolate. Eu nunca acertei fazer um bolo de chocolate. Provavelmente a tua estratégia, que é mais fácil de visualizar, que é a receita, não está adequada. Ou você não está seguindo a receita adequadamente, ou você não tem alguém que te diga que você está fazendo esse ponto errado da receita. Entende? Então, você precisa de uma receita nova. Pensa nisso. Aonde é que você não está tendo o resultado que você quer que você possa mudar a sua estratégia? Quem pode te ajudar a ter estratégias novas? Um abraço e vamos!